E então, Cadmo? Poderoso rei de Jericó, o povo que estava se rebelando já foi dispersado. A situação já está calma e sob controle novamente. Sob controle. Resta saber até quando. Deixei os soldados de prontidão, meu senhor. Se o povo voltar a se rebelar, serão dispersados ou então mortos. Sabe o que me deixa mais preocupado, Marek? Nosso povo sempre nos adorou. Nunca, nunca se rebelou contra nós. Nunca tiveram essa vontade ou essa coragem. Sempre mantivemos as pessoas obedientes, seja pelo medo ou pelo respeito. Quando voltaremos a ter paz novamente, Galese, é a ameaça hebreia, é a humilhação da fuga da oferenda que não capturamos, é a fúria dos deuses. Tudo isso está ofuscando a minha imagem perante o povo. Vocês, façam possível e impossível para manter o povo submisso. Eu não quero revoltas em Jericó. Eu farei grandes oferendas aos deuses, senhor de todos os tronos. Faça isso, Marek. Mas certifique-se de que elas agradem aos deuses, porque ultimamente parece que você não tem feito o seu trabalho direito. Pelo menos os hebreus estão longe, na outra margem do Rio Jordão. Só escuta ameaças de que vão avançar, mas até agora nada. E assim vão continuar, com certeza, impossível atravessar o Jordão com um povo tão numeroso. Perdão, majestade. Me permite? Vale. Se eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho, eles podem atravessar o Jordão. E você acredita nisso, Karim? Você acredita que isso é impossível? Que o deus dos hebreus seja capaz de abrir mares, rios, prover comida e coisas desse tipo? Você acredita? Eu não. Pra mim, esse deus dos hebreus não passa de uma lenda ridícula. Esses hebreus são todos uns idiotas. Achar que podem atravessar o Jordão com todo um povo. Idiotas não sei, mas são completamente loucos. E mesmo que consigam, eles não sabem que nossas muralhas são impenetráveis. Que ninguém nunca conseguiu ultrapassá-las. Eles acham que o deus deles faz milagres. Que abre mares, derruba paredes, imagina. Eles só têm um deus. Nós temos vários. Até nisso somos superiores. Que venham os hebreus. Eu vou ter muito prazer em vê-los morrendo do lado de fora dos meus portões. O avanço dos hebreus não pode acontecer, mas o que é isso? Essa gente tem asa nas costas, por acaso? É impossível atravessar o Jordão em época de cheia. Ainda por cima acham que vão cruzar com tendas, armamentos, com rebanho, com tudo? Isso é uma ofensa aos nossos deuses. Eles que tentem. Assim que colocarem os pés na água, sentirão a fúria do grande Yama, protetor do Jordão. Só relato o que eu vi daquele hebreu patife. Mas eu deixei sem ouro e com a cara bem marcada por essa mão aqui. Bom, todos concordam comigo que se esse é o plano do tal Josué, nós podemos dormir sossegados. Vão engolir a água do Jordão e com ela o seu orgulho de povo escolhido. O que me diz, Merodeque? Os hebreus são ou não são loucos? Cruzar o rio Jordão a pé. Tomara que tentem, majestade. Nossos deuses vão saciar sua fome por hebreus por muitas eras. De qualquer forma, todo cuidado é pouco. Como seria bom ter conseguido fazer o sacrifício da oferenda. Como sempre está certa, Senhora da Noite Escura. Se tivéssemos oferecido o sangue do inocente, a segurança do nosso reino estaria garantida.